O que é isso? O Atlético sai na frente ao segundo, Ronaldinho contra Campestrine, Ronaldinho na segunda finalização pode fazer o segundo gol do Atlético, Ronaldinho batendo o pênalti, Ronaldinho, goooooool, é do Atlético Mineiro, Ronaldinho. O Atlético faz 2 a 0, Ronaldinho batendo o pênalti, for o espitio cruzamento, a tentativa vem na direção do Aguirre, ele toca de cabeça para o meio, olha o gol! GOOOOOOOL! É do Arsenal de Sarandi! Praguieri faz o primeiro do time argentino, praguieri de cabeça, o cruzamento de Carboneiro, achou Aguirre na segunda trave, o toque para o meio, o zagueiro braio, ajeitou bonito, com categoria, levantou para o Jô, condição legal, não há impedimento, Araújo espera o cruzamento, Jô, o cruzamento fechado, olha o Luan! GOOOOOOOL! É do Atlético! Luan! Luan faz o terceiro logo no início do segundo tempo, era tudo com o torcedor do Atlético, quase que a bola chegou no meio no Jô. GOOOOOOOL! ARAÚJO consegue abrir para o Ronaldinho, tá livre, Ronaldinho por cobertura! GOOOOOOOL! 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 É do Atlético! Ronaldinho! Ronaldinho fazendo o segundo dele! A massa reverencia Ronaldinho Gaúcho! Araújo achou o Ronaldinho livre, do jeito que ele sabe, do jeito que ele gosta! Olha que toquinho! Toquinho! Pode ser um bom momento para o time argentino, o Benedetto bateu para o gol! GOOOOOOOL! 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 É do Arsenal de Sarandi! Benedetto, numa bomba! Veja mais uma vez, o Vitor não acreditou, botou o Marcos Rocha na barreira! Primeiro, Alexandro na entrada da grande área, driblou bonito na boa, Alexandro bateu para o gol! GOOOOOOOL! 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 GOOOOOL! É do Atlético! Com direito a dança! Com direito a muita festa! E a repetição do placar na Argentina! Ae Alexsandro, o Alec gol! Outro lindo gol aqui no Independência, Alexandro espanjando gol!